Tá nesse óleo, é de nave Senta e aproveita a viagem Gasta essa grana à vontade Nessa vida louca, nota de passagem Loura, sente esse vento na cara Hoje você tá com o trem bala Gosto muito dessa vida cara É tanto money pra gastar que não acaba nunca Vou na Nike, saque, pago tudo à vista No dinheiro porque eu tenho muito pra gastar Invejoso se pergunta sempre com uma tropa louca Se tu quer saber, então 2T vai te contar 24 horas, tô trancado no estúdio Nós não tem macete, assim que vem o look Empenhado no foco, muito marque, muito Primeiro tu planta, depois cola os frutos Pra andar de ouro, já andei de lata Primeiro fui bode, depois foi trem bala Que berço de ouro, nós não teve em casa Pra chegar aqui, eu batalhei na mar E, sem pedir que nem no pé Meu chanel virou imã de mulher Vida de chefe, me diz quem não quer Olha no mood, xe e e Cara do freio no som, l7 Passo de nave, a novinha se perde Onde não passa é foto na pista Me sinto famoso igual a Juliette 2T, sempre acelerando na velocidade Vou de Nike hoje o jacaré vai descansar Tô na régua porque hoje é dia de bairro Sempre tenho muito mais dinheiro pra gastar Sempre tenho mais dinheiro pra gastar Sempre tenho mais dinheiro pra gastar A cara do problema, o bigode na trena Pode botar fé que nó ganhou na mega cena No pescoço é várias grama, nó gastou sem pena Cês tão rindo, mar, crocodilo Nunca peito pra hiena Várias espécies no bolso Tem onça, tem peixe, tem várias de lobo Mico dourado é dedeira de ouro Gucci na cinta, vive ela de couro Ferragamo, nó nem conhecia Mas agora eu porto Antes é lulha, vi nem me via Hoje nós é o foco Rolé de moto, rolé de carro Não foi no clonado que eu lancei a peste Gucci pra foto Tostei do lado Vários de raça, várias de sai Passando na globo, nó brindando a vida Enquanto aumenta a fama É dia de show Parece dia 1º em Copacabana Só clarão no céu, tudo muda no instante Ilumina de Braddock, bala igual traçante Nó conquista tudo e pra nóis isso é interessante Tropa deixa hook igual beca, nóis é gigante Nóis não tem Rolex, mas tem grana pra ter um Se quiser até bater mais, basta pra nóis é comum Morar num triplex, que é melhor que Cancun Mas tu tem que ser sagaz, pra tu não ser só mais um Sempre acelerando na velocidade Vou de Nike hoje, o jacaré vai descansar Tô na régua porque hoje é dia de vale Sempre tenho muito mais dinheiro pra gastar Favelada chique